Sabe que dia é hoje? O dia perfeito pra irritar o dia do meu irmão. Olá, hoje eu vou irritar o meu irmão e vou dormir na casa dele, só que ele ainda não sabe. Esse dia é uma grande incógnita pra mim e pra você. Hoje eu tô aqui com minhas coisas preparadas e só falta ir pra casa do meu irmão, pra mansão do irmão que deu certo na família, e aproveitar, né? Porque a gente vai morar junto daqui a um tempo e eu não vou poder mais ter aquela bela casa que ele tem. Então, hoje é dia de aproveitar a casa dele e de irritar um pouquinho ele. Vamos embora pra mansão do irmão que deu certo na família. Olá, novamente. Meus caros amigos, cheguei, né? Cheguei na casa do meu irmão que deu certo. Claramente, quando eu falo que meu irmão deu certo na família, é isso que eu quero dizer. Entendeu o contraste agora? Essa casa é uma república, como eu sempre falo, tipo assim, não é casa toda do meu irmão. Tipo, essa aqui é uma parte da casa que ele pode usar. Foda-se. Enfim, tô aqui, meu irmão tá numa reunião, enquanto isso, né? Trabalhando, fazendo água. Eu também, eu também, eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Mas mesmo que o Miguel more nessa casa muito interessante, essa é a geladeira do meu irmão. E, sinceramente, é chocante, porque tem cerveja, tem um suco de laranja vencido, tem dois sucos de laranja vencido com preto no fundo que eu vou dar pro meu irmão. Mas, como esse é um dos últimos dias que eu vou estar nessa gloriosa casa, eu tenho que tirar o maior proveito disso. Bom, deixe-me explicar. Tudo nessa casa é bonito, tipo, caraca, até eu fico mais bonita aqui, tá ligado? Tipo, a minha cara normalmente, acredite mesmo, não é assim. Eis o que vamos fazer. Aproveitar ao máximo essa casa, e ao mesmo tempo, irritar pra caralho meu irmão. Miguel, quais são os planos de hoje? Não fazer nada. Eu adorei esse plano. Não quer fazer nada hoje, Miguel? Vamos pra ponte. Fazer o que na ponte? Se jogar. Miguel, eu não sei se você sabe, mas... Aqui tem os seus travesseiros, mas aqui tem a cabeceira da sua cama. Você sabia disso? Por que você acha que é assim? Porque é a cabeceira onde você põe a sua cabeça. Como é que você acha que a sua cabeça fica ali, e não desse lado? Porque a cabeceira é ali. Por que você acha isso? Como assim, acho? Isso é a cabeceira. Não. Isso é o quê? Isso é um quadro pra gente prender coisa. Não. É a cabeceira da cama. Eu falei a mesma coisa ontem, Miguel. Não. Mas não é um quadro. É o que aqui? Porque aqui tem o botãozinho de ligar e acendeu isso. É, mas isso aqui é pra você, tipo... Isso não é um quadro, tá ligado? Porque teria um quadro, tipo, do lado da sua cama. Por que nem o quadro que tá ali no computador, pra prender as coisas? Ele tava certo. De acordo com o meu irmão, tem uma porta secreta que leva a um lugar secreto. Tá querendo que seja a minha antiga casa, né? A sua nova casa, na verdade. Caralho. Esse é o lugar secreto da casa do meu irmão. Esse é um lugar interessante. Onde você encontra coisas estranhas, como seres inimagináveis e... Estranhas. Então, mas a gente, o que vamos fazer hoje? Pô, tinha pra dar umas contas, né? Eu finalmente encontrei alguém mais branca do que eu. Apresenta, Sofia. Só o braço, Sofia. Só o braço. Olha, sempre que alguém me chamar de branca... Mano, eu tenho um contraste. Parece até que eu sou, tipo, bronzeada. Eu tô muito orgulhosa. Sofia, obrigada por ter entrado pra essa vida. Serve muito pra ele. É isso. Eu acho que tô eu de volta no quarto do meu irmão porque... Eu perdi o cartão dele. Bom, agora que o Miguel saiu, eu pensei... O que eu poderia fazer no quarto do meu irmão que deixaria ele muito feliz por ter eu como irmã? Não sei, mas... E se eu entrasse nas redes do meu irmão e botasse... Eu gosto de lamber o meu pé. Eu vim aqui cinco vezes na minha vida e essas cinco vezes eu pude viver uma vida muito diferente da minha. E eu confesso que... É muito diferente. Eu acho que a... Conta de bosta que eu fiz hoje já extrapolou os limites. Porque eu tô sentada na cadeira do meu irmão. Tinha o pé da parede dele. E... Eu não lembro dessa marca preta na parede. O meu irmão vai me matar. Bom, eu tive uma ideia. Meio que assim... Eu... Talvez, sem querer, muito sem querer mesmo. Tipo, não talvez. Eu realmente esqueci. Porque eu fui dormir muito tarde ontem. Eu sou uma pessoa que não dorme tarde. Eu esqueci. Hoje eu não tô bem. Ai, isso pareceu muito falso. Mas eu juro que eu perdi um pouco aqui. Genuinamente esqueci o cartão do meu irmão no shopping. E aí, ou o Miguel vai encontrar ou ele quando ele voltar ele vai... Ficar muito puto. E aí eu pensei que eu posso trollar ele falando que eu esqueci por causa do vídeo. Quando ele chegar eu vou falar com ele falar que eu esqueci mas por causa do vídeo. E aí eu quero ver a reação dele se ele vai ficar irritado ou não. Já tô indo lá pra sala. E é isso. Olá, Miguel. Que bom que você tá de volta. Bom, você sabe que eu tô fazendo um vídeo aqui na sua casa, né? Uhum. E que... Foi minha permissão. E tu sabe qual é o tema do vídeo? Não. É irritando o meu irmão por um dia. Não gostei. Que sabe o fato de eu ter perdido o seu cartão? Tá sacanagem. Pode sacanagem. Foi o espaço do vídeo. Eu te matava. Tá de boa? O que mais? Como assim? O que mais? Essa foi a sua primeira coisa? É. Graças a Deus. Pode acabar então. E aí, valeu, galera. Só não entra no seu quarto. Eu tô sonhando. Não é. Nem sei se eu consigo acreditar mas você... Eu vou ter que me ocorrer. Não, calma. Eu juro que não fui eu. Só que tipo assim, não. Não fui eu. Não, fui eu. Fui eu, né? Eu sem querer perdi o cartão. Mas fui sem querer. Não perdi, né? Eu esqueci. E eu pensei, cara, como eu estou fazendo um vídeo que é irritando o meu irmão, o mundo deve ter conspirado comigo pra ajudar a te irritar. Porque você é uma pessoa tão calma e eu sou uma pessoa tão legal que eu não consigo irritar as pessoas. Mas... Por que você tá falando do cartão se eu tô preocupado com o meu quarto agora? Miguel, não tem nada no seu quarto. Miguel, você me ama? Não. Miguel, eu sou sua irmã. Sim. Miguel, eu sou sua irmã preferida. Você quer conferir no seu quarto se é alguma coisa? É. Vamos para o quarto do Miguel. Sem tênis. É, só... Tipo assim, você é uma pessoa muito da paz, sabe? Eu não acho que você ficaria, tipo... Sei lá. Tipo, a sua casa tem que fazer. Ele está se despedindo dessa casa maravilhosa. O que de ruim poderia acontecer? Não sei. Você tá com o iPhone na mão. O que de ruim pode acontecer com ele? Graças a Deus, velho. Pô, eu tava muito bolado, na moral. O que você acha desse vídeo? Muito bom. Principalmente porque o meu quarto continua limpo, maravilhoso, arrumado. E? Você encontrou ou não o cartão? Encontrei o cartão. Se você gostou e acha que eu sou legal, então, chupa o meu... Isso, gente. O vídeo de hoje foi rápido, mas foi verdadeiro. Meus amigos, gostaram? Gostaram? Sim. Eu senti muita verdade nesse sim. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Beijo no coração e... Fui! Tchau.